O FastCommerce está integrado às principais formas de pagamento do país. E a configuração e ativação é bem simples, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico. Basta que você faça contrato com as operadoras, adquirentes, gateways, para poder habilitar no FastCommerce. E para configurar essas formas de pagamento, você deve entrar no menu pagamentos. E aqui entrarei já logo na visão geral. Nesta parte aqui, por exemplo, conseguimos ativar o Pix. Então, eu vou colocar aqui Pix Genérico. Colocarei aqui a minha chave Pix. Nome aqui, o nome da minha empresa. E a cidade em que estou. Se eu clicar em gravar, automaticamente, a loja vai disponibilizar o Pix aos meus clientes. Também tem a possibilidade de depósito bancário. Então, aqui, colocarei Banco do Brasil, agência. Então, feito isso, também já tem o depósito bancário configurado. E temos integrações com o Banco do Brasil e tal, Shopline. Diretamente com Cielo, Rede, Stone, GetNet, PayPal, PicPay, Pagar.me. Então, para todas essas, você precisa fazer um contrato com essas operadoras. Por exemplo, se eu quiser configurar o PagSeguro, então você precisa ter primeiro uma conta do PagSeguro. Após essa conta do PagSeguro estar aprovada, ou se você já tem ela em funcionamento, basta você vir aqui e clicar no botão autorizar. Neste momento, ele vai solicitar que você informe qual é o prazo de recebimento que você quer, 14 ou 30 dias. Mas, feito isso, ele vai pedir para que você informe o seu login do PagSeguro. Então, você vai lá no ambiente do PagSeguro, informar o seu login. Você já tem conta do PagSeguro e vai se cadastrar. Lembrando que esta é uma característica do PagSeguro. Se, por exemplo, for feito um contrato direto com a IAPI, para transacionar cartões de crédito. Ao fazer um contrato com a IAPI, você receberá um token, que será informado aqui neste campo. E ao marcar, por exemplo, o token, aceito aqui as credenciais e gravar. Automaticamente, sua loja está conectada à IAPI, da mesma forma que estaria o PagSeguro e as demais formas de pagamento. E aqui em cartões de crédito, por exemplo, na coluna tecnologia, eu vou transacionar os meus cartões de crédito através da IAPI. E estes dois aqui, eu faria através, por exemplo, da Cielo, da IRED, da GetNet, não importa. Você pode até escolher para cada operador. Combinado? Feito isso, eu também posso cadastrar os parcelamentos. Então, abrindo aqui a guia de parcelamento, eu consigo dizer que, olha, a partir de R$100,00 em duas vezes sem juros. A partir de R$150,00 em três sem juros. Então, você consegue cadastrar também cada parcelamento. Então, lembrando que todos estes meios de pagamento, eu preciso ter um contrato com estas operadoras. Feito isso, informe os meus dados e minhas credenciais. E automaticamente, a sua loja virtual já estará conectada e fará a cobrança através destes meios de pagamento. E aí